Música Hoje é dia de IndicaBem e no programa de hoje você confere as melhores indicações dos nossos entrevistados. Fica com a gente, a gente indica bem. Música Eu sou apaixonado por comida, eu como todo tipo de comida. E tá em forma, Cafu, que é o segredo, jogar bola, né? Treinar, malhar, malhar. Eu malho pra comer, eu adoro. Mas eu poderia indicar pra vocês, sim, o Lely's Trattoria, que é um restaurante que eu adoro e eu vou muito. Tem algum pratinho assim que você... Lá eu gosto muito do filé parmigiana, é fantástico, porque vem um prato realmente fabuloso. Música E adoro do E-Coke. Do E-Coke, é um restaurante fantástico também em São Paulo e lá eu gosto de comer bastante, é origatone a frutos do mar. Que delícia, que bom gosto. Especificamente origatone com lagosta. Já vejo que o Cafu gosta de uma boa massa, né? Adoro a massa. Música 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 Eu acho que o cinema... Aqui do shopping, meu Deus, se eu pudesse eu morava aqui. Muito bom, né? É muito bom. Eu gosto, gosto muito de cinema. Que bacana. Então agora vamos nos despedir. Eu vou pedir pra ele um abraço. Um abraço gostoso. E eu vou te pedir pra você e pra sua equipe, me chamem mais vezes. Ah, obrigada. Foi um prazer falar com vocês. Obrigada. Quem estiver assistindo, um beijo e até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Quando você deseja comprar um produto ou serviço, em quem você confia mais? Um comercial de TV, um anúncio de revista ou na indicação de um amigo? Pois é, não existe propaganda mais poderosa do que ser bem indicado entre o seu público. E não tem nada melhor do que receber uma boa indicação quando você não sabe muito bem onde ir. Desde 2011, o IndicaBem tem a proposta de ajudar as pessoas reunindo indicações dos usuários em um guia completo presente em quatro plataformas. Seu estabelecimento ganha destaque em mídia online, impressa, televisão e aplicativo para smartphones. No site, a sua empresa é indicada pelos usuários, que atribuem notas e comentários, além de estar totalmente linkada às redes sociais. O aplicativo reúne tudo o que existe no site, com a vantagem de poder ser acessado de qualquer lugar. A revista do Guia IndicaBem, publicada trimestralmente, reúne as melhores indicações com design moderno. E é distribuída por Alphaville Região, com tiragem de 15 mil exemplares. Já o programa, Cris Monteiro IndicaBem, vai ao ar diariamente na TV Alphaville. E ainda possui fanpage no Facebook e canal no YouTube, dando um maior destaque para as indicações. O IndicaBem trabalha 365 dias por ano, analisando o perfil de cada anunciante e promovendo a sua imagem na internet e nas redes sociais. Contate um de nossos representantes e escolha a melhor opção para a sua empresa. No IndicaBem você não anuncia, você é bem indicado. Vem com a gente, a gente indica bem. 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 A Ixicas, recém-inaugurada no Alphashop, é apontada como uma das lojas mais lindas de Alphaville. A loja atende aos gostos das mulheres exigentes, elegantes, de todas as idades. Venha conhecer esta boutique, que conta com atendimento personalizado no primeiro shopping de Alphaville. Agora, com o aplicativo do IndicaBem, você encontra tudo o que quiser, onde você estiver. As melhores opções de gastronomia, lazer, cultura e negócios estão a um clique. O aplicativo ainda indica a melhor maneira de chegar aonde você quer. Fotos, vídeos e todas as informações de contato do estabelecimento que você está procurando. E você ainda fica integrado às suas redes sociais e troca suas indicações com amigos. Vamos indicar bem agora? Olha, tem um lugar aqui que eu gosto de muito comer, que é de um amigo, inclusive, o La Tartine. Que agora eu não sei qual é a rua, talvez vocês saibam. Todos eles concordaram. Eles devem ir também, comer quiche, comer cuscuz e tudo mais. Que delícia. Do Xavier Leblanc, La Tartine, aqui em São Paulo mesmo. Isso é um programa que eu gosto de fazer. Otávio, querido, muito obrigada. Obrigado a você. Obrigado a você. E apareçam aqui no teatro. Inclusive vocês aqui também apareçam. Valeu, valeu. Obrigado. Bom, daqui de Alphaville eu indico bastante um lugar em que eu me reúno com as amigas. que é o shopping em Guatemi, eu sempre estou lá pra assistir cinema, que eu adoro. A gente vai lá passear pra ficar conversando mesmo. É um lugar tranquilo. Ah, tem vários lugares também. Eu não sei, só um lugar assim. Tá ótimo. E a gente indica bem, então, a Patrulha Salvador. Tá todo mundo convidado a assistir e prestigiar o trabalho desse talento incrível que é a Maisinha. Ah, muito obrigada. E a Isa, posso te dar um abraço? Claro. Muito obrigada, eu adorei. Eu também. Tchau. 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 Tchau.